Esse daqui vai ser meio que um roteiro de viagem pra quem tem 48 horas em São Paulo. A nossa ideia é isso, é pensar que alguém que veio sexta-feira à noite e tem sábado e domingo pra passear. É basicamente essa ideia. A gente começou o vídeo sábado de manhãzinha e a gente não pensou num lugar melhor pra começar o vídeo no centrão de São Paulo, tendo uma vista gigantesca da cidade. Essa vista nunca cansa, né? É muito bonito. A gente veio no Farol Santander. O legal do Farol Santander é que você consegue ver os pontinhos de cada coisa que você tá olhando. Tipo, Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. Avenida Paulista. Avenida Paulista. Ali ó, tá vendo? Bem ali ó, Avenida Paulista. O importante saber também é que fica cheio. Aqui é bem turístico, então fica cheio. A gente pegou o primeiro horário, a gente pegou o horário das 9 horas e já tá bem cheio aqui já. Tem um negocinho pra limpar, né? É, por favor, antes de olhar esses negócios que são muito bonitos mesmo, é melhor dar uma limpadinha. Tem um café também, só que acabou a energia no centro todo. Tipo, a gente foi andando no centro e não tinha energia em quase lugar nenhum. O café é bem bonito, mas tá sem energia. Talvez esse café esteja funcionando lá embaixo, porque lá embaixo tá com luz, né? Tá. E é o mesmo café. Mas eu não sei. Daqui a pouco a gente confirma. Outra coisa interessante também é comprar o ingresso antes de vir. Igual tá bem cheio. Em teoria tinha ingresso, eu entrei aqui 30 minutos antes das 9 horas e tinha ingresso ainda. Mas o Simpla, você vai entrar lá no site do Simpla, compra o ingresso, 30 reais e aí fica muito mais prático. Tem meia entrada também. Mas eu acho que é melhor reservar o ingresso certinho. Você não paga isso só pro Mirante. Tem mais coisa, tem bastante exposição. É o que a gente vai fazer agora. Mirante, hein? 22ª onde tá tendo a outra exposição. São diversas exposições, né? Aquelas lá que a gente tava vendo são exposições itinerárias. E aí mais embaixo tem exposições mais da história mesmo do Farol Santander. Quando era a Banespão, a época do banco. Aí tem aquela casa, aquela sala de espelhos lá que é bem famosa. Ela é bem diferente, bem bonita. É bem legal ir. A experiência em si como um todo, assim, ela pode durar, sei lá, horas ou minutos. Dependendo de como você quer fazer o passeio. Mas esses 30 reais, eles valem muito a pena. Tem muita coisa aqui. Não é só o Mirante. E o café realmente tá aberto mesmo. Aqui tá funcionando. Não sei porquê. A iluminação só lá de cima do café que morreu. E além de tudo isso, do café e tudo mais, do Mirante, de todas as exposições, ainda tem um bar super diferentão que ficava no cofre do Banespa. Ele deve ser muito legal de ir. Ele abre as duas. A gente infelizmente não vai conseguir ir. Mas é isso, assim. O Farol Santander dá pra fazer tudo nele, assim. É muito legal. E quando eu tava pensando nesse roteiro aí de 48 horas, foi difícil de tentar encaixar tudo o possível. Porque, realmente, aqui o centro, que é onde a gente começou, dá pra ficar o final de semana inteiro. Dá pra você ficar 48 horas só visitando aqui o centro mesmo. Que é o que a gente vai tentar fazer em algum vídeo, por exemplo, né? Provavelmente, né? Uhum. Eu tô há quase uma década aqui em São Paulo já. Então foi bem difícil de pensar numa coisa que, tipo, se você só tem realmente 48 horas, o que fazer aqui se você nunca veio? A gente não vai ver tudo aqui do centro, como a gente não vai ver tudo de São Paulo, com certeza. Mas a ideia é tentar correr pelos pontos principais ali, que eu acho mais legal da cidade. Se você tá hospedado em outro lugar que não aqui no centro, provavelmente. A gente pensou ali numa pessoa que tava hospedada ali naquela região da Paulista. Você vai pegar o metrô e vai até o metrô São Bento, que fica aqui do lado mesmo. E a gente andou 3 minutos aqui pra chegar daqui até o Farol Santander, mais ou menos nessa distância. Dá pra pegar o Uber também, não é muito caro. É mais ou menos uns 20 reais daqui até lá. Então se você não quer ir no Mirante, você não quer gastar uns 30 reais, mas você quer fazer uma exposição, você quer ver uma exposição legal e mais de artes, tem o CCBB. É bem legal e é 100% gratuito. E agora eu relutei bastante em gravar essa parte aqui, porque realmente a gente talvez não seria o lugar que a gente iria pra turistar. Por isso que a gente vai passar super rápido nele e aí sim a gente vai pra um lugar que eu acho que é bem legal turistar. A gente tá indo na 25. Sentiu saudade? É isso, essa daqui é a 25, tem de tudo aqui, de tudo mesmo. Desde roupa, coisa, sei lá, pra Natal, pra Halloween, tem tudo. Tem tênis de marca como da Nike, da New Balance, da Adidas, tem todas essas também por aqui. Uma coisa legal de fazer é vir em Mercadão. É uma vibe meio Hogwarts aqui, sabe? Quem ganhou lá esse ano foi a Grifinória. Claramente. Acho que é bem legal pra isso, pra questão de frutas, tipo, tem todos os tipos de frutas possíveis. Só tem que tomar cuidado com esse lance de tipo, pode experimentar aí um todo, eles vão tentar empuxar um monte de fruta depois. E fica de olho no valor. Mas o Mercadão não é só fruta, tem bastante embutido, bastante lojinha com especiarias. E claro, os restaurantes com lanche de mortadela. Lanche de mortadela do Mané, do bar do Mané. Eu amo mortadela. É, então. Existem vários tipos de lanches aqui. Tipo, bem, tem um bate seco, cheddar e bacon, tem da casa, um monte de coisa, peito de peru e tudo mais. A gente pediu o original mesmo. É só a mortadela, o queijo derretido e tá tudo certo. E a gente pediu o G, que é bem grandão. A gente vai dividir até mesmo. A ideia é a gente ir comendo. Vamos ver, vamos ver se é bom. A gente não tomou nesse bar do Mané aqui. A gente já comeu lá desse aqui no Mercadão, mas nunca nesse. Falam falam melhor. Então saindo aqui do Mercadão, a gente passou ali no pátio do colégio e agora a gente tá na Praça da Serra. Aqui sim, é o centro do centro do centro de São Paulo. Então até aqui, bem na frente da Catedral, você tem um espaço ali onde mostra meio que todos os estados saindo daqui dessa direção. Tem a Catedral também, que ela é muito bonita ali por dentro. É legal dar uma passada, mas aqui é bem perigoso. Então, tenta tirar uma foto rapidinho e ir embora daqui. Não é legal ficar muito tempo aqui não. Então saindo aqui da Sé, principalmente da Catedral da Sé. Indo reto, você vai parar no melhor bairro de São Paulo, que é o bairro da Liberdade. Gente, isso é discutível. Não é discutível. A Liberdade é o melhor bairro de São Paulo. Eu morava aqui, ó. Existem lugares mais bonitos e mais sei lá o que de São Paulo, mas a Liberdade é o melhor bairro. É o mais charmoso, é o mais diferente. Então a gente, de novo, dá pra passar também dois dias aqui inteiros só na Liberdade. A gente passou já 24 horas nesse vídeo aqui. Só queria saber se a gente só vai realmente passar pelo bairro, porque, como eu falei, é o melhor bairro. Eu não teria como fazer um vídeo de São Paulo 48 horas sem passar na Liberdade. E se você não comeu, não quis almoçar no Mercadão e quer almoçar na Liberdade, quer almoçar alguma coisa de gastronomia japonesa, chinesa, taionesa, Tem uma playlist gigantesca aqui com um monte de coisa da Liberdade aqui na descrição do vídeo. Pra ir pro nosso próximo destino agora, a gente pegou o metrô. A gente pegou o bilhete único mesmo, a gente passou por bilhete único. Mas existem várias outras formas de você conseguir entrar no metrô de São Paulo. Dá pra comprar um bilhetinho mesmo ali nas bilheterias normais. Mas agora a gente também tem o Top, que é meio que um bilhete por QR Code. Você consegue comprar uns guichezinhos, mas também tem um aplicativo. Eu acho que tipo, sei lá, 48 horas vale a pena baixar esse app aí, você pega um dos bilhetes que você quer por Pix e aí você passa essa aproximação do celular mesmo. Eu acho que é bem mais prático. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Não. Na verdade, o metrô que tem em São Paulo é bem fácil, é bem tranquilo. Tudo bem que tipo, tem muitas linhas e às vezes acabam atrapalhando, confundindo um pouquinho, mas no geral é bem de boa mesmo. E a gente veio pra uma outra parte bem histórica de São Paulo, que é a Estação da Luz. Nessa região aqui da Estação da Luz, você vai ter várias coisas culturais muito fortes em São Paulo. que é a Pinacoteca, você também vai ter o Museu da Língua Portuguesa. E você tem a Sala São Paulo também, que é onde acontecem todos os concertos. E no domingo de manhã você tem uma sessão que ela é gratuita. Mudança de plano. Não sei se deu pra ver, mas tava muito cheio ali o Museu da Língua Portuguesa. Aí a gente atravessou a rua e veio na Pinacoteca. O ideal seria ir nos dois, mas hoje a gente só vai na Pinacoteca mesmo. Né? Uhum. E o bom é que hoje é de graça. No Simpla tava tudo esgotado. Mas aqui na Bilhateria, tipo, eu só subi e pegar. Eu falei Bilhateria. A gente ia mesmo, a gente queria mesmo ir na Pinacoteca, mas a gente achou que não ia ter ingresso. Mas tinha sim, tinha sim. Era só, tava esgotado no Simpla, mas aqui tinha. E agora a gente vai pegar o metrô, vai pegar linha amarela e vai lá pra região da Paulista. Enfim, Paulista, tá escurecendo. A gente já vai comer já, já vai jantar. São Paulo é muito conhecido por ter muito shopping. E de fato, tipo, só na Paulista a gente tem três. Acho que sim, três. Três shoppings, sabe? Não. Mas, na verdade, quatro. É. É que tem um que é pequenininho, né? É, então. Aqui nesse shopping, em Especipo, tem um restaurante muito bom na Praça de Alimentação. São Paulo tem uma comunidade libanesa muito grande. Essa marca é um restaurante que a gente conheceu porque eles abriram próximo ao de casa. E eles têm pratos, meio que um prato feito só que de comida árabe. E comida árabe é muito caro, né? E, tipo, se você for nessas restaurantes de franquia de própria, tipo, praças de alimentação, sempre tem um valor muito mais alto. Eu acho que eles têm um valor muito justo, assim, sabe? Esse rio foi 7,50. Mas é uma espirrona, na verdade. É bem gostoso, né? É bem bom esse queijinho. De acordo com o aplicativo, a gente deu mais de 20 mil passos, o que significa que foram 15,75 quilômetros. É bastante coisa pra um dia só. E se você é igual a gente, o dia acabou por aqui. E é o que a gente vai fazer agora. A gente tá voltando pra casa. Mas se você curte alguma coisa pra fazer à noite também, a gente tá no melhor lugar pra fazer isso, a gente tá na Rua Augusta. Eu acho que é um dos melhores lugares pra pegar uma cerveja mais diferentona. São caras. Esse daqui foi R$20,00. Mas é bem diferente mesmo. Bem gostoso. Mas não é só esse shopzinho que tem aqui no calçadão urbanoide, não. É muita coisa, assim. O legal daqui... O legal do São Paulo inteiro, na verdade. Mas eu acho que o calçadão, ele é meio que o resumo do que é São Paulo. Que é, tipo, muita coisa, muita gastronomia de todos os cantos do mundo. Então você olha lá, você chega lá e você consegue ver comida da Índia, comida peruana. Então aqui é um lugar bem legal. Que nem a gente falou, esse daqui é o lugar pra pegar pra gente, pelo menos, pra pegar um shopzinho e voltar e terminar o dia. Mas pra muita gente é o esquenta do começo da noite. Mas enfim, final das 24 horas, agora pro próximo dia. E a gente vai começar o dia 2 na Paulista. O comecinho da Paulista. Aqui atrás é a rua da Consolação e aqui a gente vai até o final da Paulista. Essa ciclofaixa aqui passava lá na São Bento, que a gente foi ontem, por exemplo. E ela vai levar a gente até a Ibirapuera, depois vai levar a gente até Vila Madalena. É isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai andar muito de bicicleta. Eu não consigo lembrar todos os planos da Tembice. Mas eu acho que pra quem vai ficar aqui, talvez esse lazer de R$24,90 seja interessante. Você pode tirar o quanto você quiser e você tem que pagar R$4,90 a mais pra cada 30 minutos quando você retirar a bike. A gente faz um plano básico mensal, que é R$37,90 e a gente retira, a gente tem direito a 4 viagens de 45 minutos. Mais do que isso, a gente paga R$4,90 também. E tem um plano avulso também, que é R$4,39. É basicamente, ao invés de você pegar um ônibus, você pega uma bike. Eu acho uma boa forma de andar pela cidade, é a melhor forma, eu acho, de andar. Principalmente por São Paulo, que tem muita ciclofaixa. Esse vídeo não é patrocinado pela Tembice não, tá? Apareceu né? Mas podia ser. Esse daqui do lado, é o Instituto Moreira Science. Vai ser o primeiro rolê cultural que vai dar pra fazer na Paulista, pensando que você pegou a bike aqui no começo da Consolação. É bem legal, é muito mais focado em fotografia. Talvez seja o museu que a gente mais goste na cidade por causa disso. A gente gosta mais de, tipo, fotografia. E vídeo, claramente. Claramente. Eu não sei se deu pra reparar, mas a Paulista, ela tá fechada. Tá fechada pra carro. Então eles fazem uma extensão pra bicicleta e você pode caminhar pela Paulista inteira. Domingo em São Paulo, talvez seja o rolê mais interessante vir na Paulista fechada e dar um passeio aqui. Outra coisa interessante é o Macmill, mas ele é um McDonald's. Dá pra vir no Masp também. De terça ele é de graça, mas durante o final de semana ele vai ser caro mesmo. Mas tem essas feirinhas aqui, meio que artesanais, que são gratuitas, obviamente. E também, aqui atrás, atrás do parque, na frente do Parque Trianon, também tem uma feirinha. E além disso, uma feirinha mesmo, feirinha é feirinha mesmo, com pastel, com caldo de cana, essas coisas. O Parque Trianon é bem gostoso, mas não tem como entrar de bicicleta. Por isso que a gente vai seguir e a gente vai num parque que dá pra andar de bicicleta. Talvez o melhor parque pra andar de bicicleta. Essa última quadra da Paulista é onde vão ter as principais atividades mais culturais. Tirando o Masp lá e o IMS. Aqui a gente vai ter o Japan House e o Sesc Paulista, que tem essa vista maravilhosa, tudo. Que é difícil de você conseguir ingresso. Ela abre na sexta-feira pra semana e vai muito rápido. A gente mesmo, a gente ia tentar subir, mas não conseguiu. Dá pra ver que tá bem cheio ali. Tô saindo da Paulista agora. Essa daqui é a última quadra mesmo da Paulista. A gente tá indo pro próximo destino. Mas a Paulista você consegue fazer muita coisa. Dá pra ficar o dia inteiro na Paulista. Eu pretendo fazer um vídeo desse. Comenta aqui se você quer um vídeo inteiro só da Paulista só. Tô saindo aqui da Paulista. A primeira quadra você já vira à direita. Aqui vai ter uma bifurcação na ciclofaixa. E aí vai ter uma piramba, uma descidona ali. É só seguir ela e seguir reto na ciclofaixa. Que uma hora você vai parar no Parque Ibirapuera. Chegando aqui no Ibirapuera, bem na entradinha, você tem esse pedacinho aqui. Que é pra você alugar a bike, pra você pegar uma bike mesmo daqui. É mais caro do que os valores do Itaú. Mas pensando que você só vai usar a bicicleta um dia. E agora aqui, talvez até faça sentido. Enfim, eu prefiro a bike do Itaú mesmo. Essa daqui é até um pouquinho melhor do que do Itaú. Mas tem vários pontos de bike aqui perto mesmo. Na região do Itaú. Eu preferiria pegar ela. A gente vai fazer isso. A gente pegou a bike. A gente vai dar uma volta aqui mesmo. Vai ser meio que uma atividade física. Só isso já é legal já no Ibirapuera. Mas igual a Paulista do Ibirapuera, dá pra você ficar o dia inteiro também se você quiser. Porque tem muito museu aqui. Tem museu de arte contemporânea. Tem museu de arte moderna também. Tem museu Afro Brasil também. Eu acho que o único que não é pago é o de arte contemporânea. Os outros eles são pagos. Mas é pouquinho. É 10, 15 reais. Vale super a pena. Além disso tem um pavilhão japonês. Que é muito, muito bonito. Então é aquela coisa. Realmente dá pra ficar aqui o dia inteiro. Às vezes tem evento no auditório também do Ibirapuera. O dia inteiro. Ou então você pode só pegar. Fazer um piquenique. Ou ficar deitado do lado do lago. E tomando um solzinho. Que é uma delícia. A gente conseguiu sair do Ibirapuera. Tava tendo fila pra sair de tão cheio que tá. E aqui a gente finalmente não vai pegar ciclofaixa. Mas é bem pouco. A gente vai pegar essa ruazinha aqui. E o bom é que é numa ruazinha bem pequena. Mas o asfalto ele é meio zoado. Eu acho que dá pra perceber. E a gente vai ter essa descidora agora. E vamos pro nosso próximo destino mesmo. A gente deixou as bicicletas aqui perto do Ibirapuera. No bairro Vila Nova Conceição. Que fica do lado de Moema. A gente vai atravessar a rua aqui agora. Essa rua aqui. E a gente vai tá em Moema. Essa daqui é a Baxi. Ela é uma sorveteria libanesa. Como eu tinha dito ontem. Aqui realmente tem uma comunidade muito grande libanesa. Então... Eles trouxeram essa sorveteria pra cá. E eu tô louca pra se alimentar. Foi uma ótima escolha vir aqui, né? É muito gostoso. Tem sabores muito diferentes mesmo. Não é só sorveteria libanesa, mas não tem nada de diferente. Não. É bem diferente. A gente não vai saber falar os nomes. A gente pediu um sorvete que vem aqui com especiarias. Miski. O outro é o Ashtan. Ashtan. Que é com flor de laranjeira. Que é muito gostoso também. E pistache e amêndoas. Que a gente é mais familiarizado. E eles enrolam no pistache. E eles enrolam no pistache. Então a gente saiu da sorveteria, pegou as mesmas bicicletas que a gente tava naquele pontinho ali. E andava na ciclofaixa da Faria Lima inteira. Aí a gente foi parar aqui no metrô Faria Lima. Por essa mesma ciclofaixa. Pra pegar bikes elétricas. Porque agora a gente tá indo pra Vila Madalena. E a Vila Madalena tem as famosas pirambas. Então a gente achou melhor pegar uma bike elétrica até lá. Mas é diferente. A gente vai gastar agora R$3,50 por 15 minutos rodados. E isso naquele plano mensal. No plano ali de 48 horas ele fica um pouquinho mais alto ainda. Acho que uns R$4,90. Beco do Batman. E o Beco do Batman ele é famoso pelos grafites. Também tem bastante gente vendendo produtos artesanais aqui. Mas o foco é só no grafite. É engraçado. É como se tipo fosse um museu a céu aberto só de grafites. É bem legal. Fica bem cheio também. É bem turístico. Bem, fotos tiradas aqui do Beco do Batman. A gente tá saindo. A gente poderia com certeza almoçar aqui na Vila Madalena. Tem muita coisa. Muita opção. Uma opção de todos os tipos possíveis. Também de novo. Se você é uma pessoa que gosta de curtir a noite pela Madalena. Vai ficar bem famoso. Tem um monte de barzinho e tudo. Mas a gente tá saindo daqui agora. E a gente vai pra Pinheiros de novo. Pra Rua dos Pinheiros. Porque eu quero muito, muito, muito comer uma pizza. E é por isso que a gente veio na Brasa Elétrica da TBMs. A Brasa Elétrica tem algumas unidades espalhadas por São Paulo. São pizzas individuais. E com essa vibe aí de massa bem fina, crocante, de fermentação natural. É uma pizza mais italiana mesmo. É bem gostoso. É carinho aí. Quatro, quarenta reais cada pizza. Mas eu acho que é um ótimo custo-benefício. Você vai achar pizzas mais gostosas, talvez. Individuais. Só que vão sair bem mais caras. A Brasa Elétrica é isso. É um ótimo custo-benefício. Principalmente pra gente. A gente tem um gourmet. É meio que um benefício. Que a gente paga do Banco Inter. E aí tipo meio que a gente tem acesso em alguns restaurantes. Tipo a gente pega um prato principal e a gente ganha outro. Então ela pediu uma pizza por exemplo. A pizza dela é mais cara. Aí a gente ganhou a minha que é um valor mais barato. É sempre o mesmo valor ou um valor mais barato. Que você pode pegar. É isso. De novo a acessão do vídeo. Podia ser um jabá. Mas infelizmente não né. Então essa daqui é a Rua dos Pinheiros. É o coração do bairro Pinheiros mesmo. E ela tem de tudo. Literalmente de tudo. De um monte de tipo de doce. De comida. É estilo calçador urbanoide. Que você consegue encontrar todos os tipos de gastronomia do mundo. Numa rua só. No caso aqui é uma rua né. Não é um calçadão. E bem caro. Rua dos Pinheiros. Pinheiros é uma região cara. Uma região nobre. Igual a Vila Madalena mesmo. São regiões nobres da cidade. Você vai pagar mais caro mesmo. Não que o centro seja barato. Mas aqui é mais caro ainda. Agora eu tenho que ir abaixar porque. E uma coisa muito interessante aqui de São Paulo. É que você tem bastante opções vegetarianas né. Normalmente todos os cardápios vai oferecer alguma opção vegetariana pra você. E você também tem bastante coisa vegana. É muito mais fácil de você encontrar aqui em São Paulo. Restaurantes veganos. E além disso até os restaurantes que não são vegetarianos. Eles normalmente tem alguma opção vegetariana pra você. Tipo a Brása Elétrica que ela tem opção vegetariana. E ela também tem uma opção vegana viu. E a gente vai pro jardins. A gente vai pra Oscar Freire. Então o que fazer na Oscar Freire? É bem. Se você não tem dinheiro que nem a gente. Nem pra entrar nas lojas. É legal pra passear. Acho que a rua é bem aberta. A calçada é bem aberta. É gostoso. É um passeio gostoso de se fazer. E é relativamente próximo da Paulista. Então a gente saiu lá da Oscar Freire. Voltou pra Paulista. E agora a gente tá passeando na Paulista. Basicamente a gente escolheu o nosso final da tarde. Dar uma volta na Paulista. Tá bem mais cheio do que a partir da manhã. Mas agora a gente tá caminhando mesmo. Nem é legal. Acho que andar de bicicleta nesse horário. Porque vai tá muito, muito cheio. Mas aí gostou. Você vai ver de tudo. Um monte de coisinha pra vender. Um monte de gente apresentando. Desde banda de rock, música nordestina, beatbox, hipnose gratuita. Esse negocinho pra... E o It também. E o It. E o It. E agora a gente tá chegando no último, mas com certeza não menos importante destino. Que é o nosso jantar. O Jota ele fica aqui no Cidade de São Paulo, mas ele fica nessa parte de fora. A área toda ela é bem bonitinha, tudo. Não é tão legal assim quando tá muito frio. A gente já passou por isso, já não é legal. Mas hoje tá bem gostoso o dia. E é isso. Você vem. Tem esses espaços aqui fora mesmo. Faz o pedido ali. E daqui a pouco vai buscar. Tá pronto. Enquanto ela tá indo pegar o nosso lanche. Já curte esse vídeo se você gostou. Se ele te ajudou de alguma forma. Se vai ajudar muito aqui o canal. E além disso, comenta aqui se você mudaria alguma coisa desse roteiro. O que você achou desse tipo de roteiro. E que outros roteiros de São Paulo a gente poderia fazer. Agora... A gente chegou. Enquanto ela tá comendo... É basicamente isso. Ele é bem simples. É um hambúrguer smashed. A gente pede esse com dois hambúrgueres. Então ele fica mais gostoso. Mais suculento mesmo. Tem bastante queijo. Esse queijo derretido é muito bom. Bacon. Pickles. E é isso. É muito bom. É isso. Se você quiser ver mais de algumas coisas como essa. Assiste isso daqui. Tchau, tchau.